Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, por aqui tá tudo bem, graças a Deus, chovendo todo dia. É, tá adorando aqui assim. Gente, eu vim aqui, em Chiqueiro, que foi, Peppa, gravar um vídeo? Pra falar com vocês sobre uma coisa que eu juro pra vocês, que eu não imaginei nunca que pudesse acontecer. Talvez tenha sido até... Não senhora, eu vou soltar você já já. Olha o comportamento da água. O que você quer? Você tá à rua? Eu vou soltar você já já, tá? Para limpar a sua casa. Talvez tenha sido até estupidez da minha parte não pensar nisso, né? Mas não é a primeira vez que acontece comigo de pessoas pegarem fotos dos meus animais e usar na internet. Dá a pessoa pegar foto, que é bonitinho, compartilhar lá, ou publicar alguma coisa dela, tudo bem. Eu acho o animal bonito, eu também acho, e normal, né? Agora, duas vezes... Não, essa é a terceira vez, que acontece comigo uma situação muito chata. E aí eu resolvi falar disso com vocês também pra poder ficar um alerta pra quem, como eu, não pensa nessas coisas. Às vezes a gente acha que as pessoas todas têm a mesma natureza que a gente, o mesmo caráter, e não é verdade. As pessoas pegaram foto dos meus animais e colocaram em anúncio de venda. Provavelmente, eu quero crer, é o que a gente imagina, é que a pessoa tem animais pra venda, mas que ela não tem a qualidade. Ou não tem um lugar que possa mostrar, ou não tem animais cuidados de forma adequada, que tem uma boa apresentação, né? Que possa aparecer num anúncio, qualquer coisa assim, né? Eu vou falar a verdade pra vocês, eu fiquei triste essa semana, né? Porque apareceu uma pessoa, conhecido, que entrou em contato comigo e falou assim, Poxa, dona Emília, você tá vendendo a Jade e a Pepa, né? Se eu soubesse, eu queria comprar. Eu falei, mas não tô vendendo, né? Elas não tão à venda, elas são daqui de casa, não tá à venda. Eu falei, não é, a senhora anunciou no LX, a senhora não vai vender elas, porque a senhora anunciou. Eu falei, não, eu não anunciei elas. Aí ele me mandou, eu vou colocar a foto aí, o print aí do anúncio. Pra vocês verem, a pessoa pegou a foto da Jade e da Pepa, que eu tirei lá do outro lado, as duas pastando, e fez um anúncio de venda, né? E eu fiquei, fica uma situação assim, porque o LX não aceita denúncia, da gente denunciar, porque pra eles, eles colocam aqui a responsabilidade da pessoa que faz o anúncio, todas as informações contidas no anúncio. Tem outra aí também, que eu vou deixar o print aí pra vocês verem, de uma moça que pegou as fotos dos leitãozinhos, que eu, alguns anos atrás, lá em 2017, 2018, eu vendia os mini-pig, eu tinha aqui os mini. Ela pegou as fotos de todas, as fotos que o seu Zé tirou com o leitãozinho no colo, e ela anunciou tudo com as fotos dos meus leitãozinhos. E algumas pessoas que já tinham comprado, entrou em contato comigo, eu falei, mas velha, você tá vendendo o meu leitão, você tá colocando a foto do leitão que você vendeu pra mim pra vender? Aí me causou constrangimento, aborrecimento, desnecessário. E esse da Pepa e da Jade foi agora. Esse dos leitãozinhos foi em 2020. Eu tinha vendido os leitãozinhos em 2017, ela pegou as fotos e ela fez anúncio em 2020. Os leitãozinhos dos mini-pig, me causou problema, que eu tive que ficar me explicando pras pessoas. Agora, da Pepa e da Jade, o cidadão que pegou, de uma cidade que eu não sei nem onde que é, acho que é São Paulo também, pegou e colocou a foto delas pra venda de porco pra final de ano. O cara pega a foto de um animal bonito, uma foto boa, num lugar bem cuidado, e anuncia. Agora, sabe, blá Deus, o que esse cara vende? E se amanhã, depois, Deus o livre guarde, mas essa pessoa vende o animal com algum problema, causa algum problema pra alguém, e a pessoa pesquisando na internet encontra a foto das portas e vem bater na minha porta, por assim dizer, me responsabilizando por uma coisa que eu não fiz. e eu fiquei meio, comecei a repensar, sabe, um pouquinho nessa coisa da confiança que a gente às vezes tem e que a gente não pode ter, que a gente não pode ter essa confiança. Eu fiquei chateada. Falar a verdade pra vocês, fiquei bastante chateada mesmo, porque eu jamais teria coragem de fazer isso com alguém, principalmente levando em consideração que isso pode gerar problema pra pessoa. E elas não estão à venda. Elas estão aqui, a Pepa, daquele vídeo que vocês viram e que as duas deram o cio junto, a Pepa pegou cria, a Jade não, aí já deixei a Jade com o golo de novo, aí daqui um dia que eu vou saber se ela pegou cria ou não, mas tá aqui. E aí a gente fica, eu tô falando disso, eu resolvi fazer o vídeo pra falar disso com vocês, é uma coisa desagradável, mas é pra gente poder pensar, pra não ter muita confiança, porque eu já peguei pessoa vendendo, colocando foto dos meus galos, das minhas galinhas, até do meu galinheiro mesmo, eu tenho muito cuidado assim, de não deixar aparecer, por exemplo, a foto de casa, da minha casa, as coisas de casa, carros, as coisas de foto, justamente por isso, porque as pessoas são desonestas, né? Só que eu fico com dó das pessoas que compram confiando, porque daí a pessoa vai lá e vê a foto daquele animal bonito, bem cuidado, num lugar limpo, e a pessoa compra, achando que vai comprar aquilo. Se a pessoa tivesse aquilo pra vender, ou naquela padrão de qualidade, ela não precisaria ficar surrupiando foto dos outros, né? Então, além de eu estar fazendo um desabafo aqui com vocês, que acompanham a gente aí, também eu estou lançando esse alerta pras pessoas, quando você for comprar animal, toma muito cuidado com as fotos, checa muito bem, de preferência, peça pra pessoa te mandar uma foto dela com o animal, um vídeo dela com o animal, né? Com data, horário, porque o que que acontece? Eu não sei se teve pessoas que comprou porco desse sujeito, considerando que estaria comprando a qualidade da Pepe e da Jade. Minhas bichinhas estão aqui, elas estão vivas, estão aqui, aqui vão continuar, né? E se a pessoa fez isso, é porque alguma coisa ele precisa esconder. E como a gente está falando de saúde, está falando às vezes de alimento, da pessoa que vai comprar pra comer, a gente tem que ter esse pensamento de pensar assim, você não vai acreditando na foto, simplesmente, né? Porque olha a desonestidade, está aí pra vocês verem. Aconteceu comigo, eu já vi que já aconteceu com muitas outras pessoas, né? Às vezes a pessoa te pede, e aí, por exemplo, se a pessoa vai usar essas fotos no grupo de WhatsApp, quando aqui nesse caso, que nem foi no LX, ou no Facebook, aí eu consigo ter acesso, mas se é no grupo de WhatsApp, e não é grupo que você participa, o cara vai usar sua foto e pronto, né? E aí, a gente tem que repensar, pedir muita informação e não acreditar só na foto, tem que pesquisar direitinho. Eu vou ver se eu desenvolvo alguma coisa, eu falei com uma amiga minha que entende mais de internet, né, Lídia, que vai me socorrer, vou colocar a marca d'água nas minhas fotos, para evitar que alguém seja prejudicado, enganado, compre alguma coisa ruim, de má qualidade, como se estivesse comprando o meu, e não é porque eu sou exibicionista, porque eu quero ser melhor que os outros, porque vocês que acompanham o canal sabem que eu cuido muito bem dos meus animais, veterinário que vem aqui fica espantado com a qualidade dos bichos que eu tenho, porque eu sou muito responsável com isso, eu estudo, eu pesquiso, não é uma coisa que tem objetivos exibicionistas, eu realmente faço, né, então eu, eu acho que posso dar essa dica para vocês, vigie, pessoal, vai comprar animal, não confie na primeira foto que você vê, porque tem gente mal intencionada que faz isso, pega foto de lugar bom, de animal bom dos outros, para poder fazer anúncio, se ele está escondendo é porque o dele não vale nada, eu vou mostrar as meninas para vocês, para vocês verem como elas estão bem. Aí, gente, está aqui, as duas, a Pepa está bem bonitinha já, olha a Pepa, está bonitinha, está em barriguinha já, está com 50 dias, e já, e está aí que eu não sei se pegou o crio ou não, não é, Jódia, ainda não sei não, mas está aqui, gente, minhas bichinhas estão aqui e aqui elas vão continuar, isso aí é uma, isso que está nesse anúncio que vocês viram aí, é fraude, e fico alerta para todo mundo para tomar cuidado, tá, porque, é, é um negócio inacreditável, mas as pessoas são capazes de fazer, né, aí é melhor a gente tomar precaução, ó, Jódia, você quer mais? É milha? Ela está pedindo milha, Jódia, come até as paredes, olha lá, olha o tamanho que ela ficou, gente, é um monstrão, quanto ela ficou maior que a Pepa, elas geralmente desenvolvem muito na primeira gestação, elas são sujinhas, porque estão rolando no chão aqui do chiqueiro, não dá para soltar elas, porque a Pepa, gente, é muito engraçada, qualquer hora eu vou mostrar para vocês, agora não que ela está assim, eu vou deixar ela, Pepa morre de medo de escorregar, ela detesta quando ela sai lá para fora que está muito molhada, ela fica chorando que ela quer voltar, no medo de escorregar, aí fica aí minhas duas bolotonas, as duas estão aí, são de casa, vão continuar de casa, tá gente, isso aí é, é só, eu fiz o vídeo para poder falar com vocês sobre isso, porque eu achei um absurdo a pessoa fazer isso com o outro, causar problema no final de ano, né, me criar com o sentimento da pessoa que queria comprar, achar que eu escolhi vender para outra, fazer anúncio, vender para outra pessoa, quando na verdade eu não estou vendendo nada, né, deixa elas aí, elas são de casa, e a gente quer que elas fiquem aí.